O presidente Lula se reuniu hoje em Brasília com os ministros da área social. O novo PAC Seleções foi discutido no encontro. E ficou definido que as prefeituras têm até a meia-noite de domingo para enviarem propostas de obras e projetos com a meta de receberem recursos por meio do PAC. Os ministros apresentaram ao presidente Lula um balanço do que foi feito no ano, o que falta fazer até dezembro e projeções sobre o que será feito no primeiro semestre de 2024. Eu ainda quero fazer uma última reunião de avaliação de todas as coisas que nós fizemos antes do Natal. De acordo com a Casa Civil, 75% dos valores destinados à área social para 2023 já estão reservados para pagamentos. O novo PAC Seleções também esteve na pauta da reunião. O programa já recebeu cerca de 20 mil propostas. Todos os estados enviaram sugestões. As prefeituras têm até a meia-noite de domingo para indicar as prioridades das obras com um enfoque social. O prazo que terminaria hoje foi estendido. O PAC Seleções investe em novos empreendimentos em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. E na segunda a gente começa a colocar a mão na massa, tratar essas informações para que a gente possa divulgar e começar a chamar os prefeitos e governadores para iniciar os convênios, os contratos e iniciar posteriormente as obras. Os projetos mais solicitados em todo o país são para a construção de creches, seguido por construção de escolas em tempo integral, unidades básicas de saúde, equipamentos esportivos, transporte escolar e unidades móveis de odontologia. Essas propostas, o PAC Seleções, ele não depende da sua execução das emendas. Se os parlamentares, senadores e deputados, que nós queremos muito que eles façam emendas direcionadas a essas áreas estratégicas, eles podem aumentar o número de unidades atendidas. E aí E aí